Bom dia, bom dia a todos vocês que acompanham a CDTV, nós estamos na terceira etapa paulista de futebol de 5, enquadra aqui já a CDV e a ADVIG, a ADVIG que vem com o Iuri, goleiro camisa 2, Darley número 11, Bruno número 3, Danilo 14 e Gustavo 15, a CDV, Ronaldo o goleiro número 12, Francisco número 5, Aleph camisa 8, o Alexandre famoso Bigu número 2 e o Otávio com a camisa 4. Tá certo, o jogo já vai começar aí a ADVIG e a CDV já com a bola aí na banda lateral direita, vem para o ataque, vem para o gol, vem aí já os dois times aí já com a bola já para reposição. A quadra, vem o Otávio, recupera aí com o Aleph de novo, Aleph na recuperação, vai tentar jogar de individual, consegue, bateu para o gol, bateu para fora, tiro de meta, Luana. A gente vê aí a ADVIG agora investindo, a ADVIG já passou aqui da metade do campo e as jogadas sempre mais agressivas, já está lá na mão do goleiro Ronaldo que faz a devolução. Aí bola com o Danilo que prende a bola, tenta fazer aí a condução, a marcação vem chegando, ele vai tentar uma jogada individual, bateu, defesa do goleiro Ronaldo. Ah, grande defesa do jogo por enquanto, né Luana? Isso que eu ia falar, efetivamente, a primeira vez que um dos goleiros trabalha aí, foi uma jogada bonita do Danilo. Aí bola da KDV com o Aleph, o Aleph que tem, vai fazer a jogada aí, faz a condução, vem aqui para o terço central da quadra, mantém a bola, faz o toque. Vai tentar, vai brigar aí com, ah, o time da ADVIG recupera a bola, e URI na defesa. Chegada da KDV aí, uma chegada bacana, Luana. A KDV insiste, né, ela quer abrir o placar. Vem aí o Aleph, não tem a bola aí na banda lateral, a bola corre e sobra para o Darlay que vem no ataque em velocidade. Bola para fora aí, jogada. Linda jogada do Darlay, ele pegou a bola, dominou ali no momento que foi batido o escanteio, ele já segurou e veio com ela por toda a quadra chutando para o gol, que acertou a rede, mas do lado de fora. O Danilo é o número 14, né, ele teve que, mesmo no sentido um pouco a fim do primeiro tempo, zero a zero aí, tanto a ADVIG e KDV. Felipe, você está falando do Robson, eu estou com ele aqui do meu lado, presidente da FPDC. Robson, qual foi a sua primeira impressão aí do primeiro tempo, ADVIG e KDV? Oi, bom dia, bom dia a todos, um jogo muito movimentado, zero a zero, mas com promessa de muitos gols para o segundo tempo, então continue acompanhando aí que vai ser muito bom. Estou com o meu amigo Neno aqui, coordenador da modalidade, ele pode falar um pouquinho mais para vocês. Bom dia Neno, Neno que também é o vice-presidente da FPDC, vai falar um pouquinho com a gente. Bom dia a todos, estamos aqui acompanhando, um jogo bem apertado, né, bem equilibrado e importante para a modalidade, né, então o futebol de cinco esse ano está com uma programação mais completa, a gente está feliz pela participação de todos. Obrigada Robson, obrigada Neno, fique com a gente, já já no próximo jogo eu venho falar com vocês. Darley, você que no momento de ataque acabou, né, quase fazendo o gol, acertou a rede pelo lado de fora e acabou caindo, machucando, no momento de êxtase. Foi difícil, difícil, eu sabia que era um risco, né, eu tinha sofrido uma lesão recente e era um risco, né, acabei sentindo de novo, paciência, paciência, é isso aí é recuperar. E paciência. Obrigada Darley, você acredita que consiga ainda voltar nesse jogo Darley? Lu, eu acho difícil, mas vamos tentar, vamos tentar. Certo, eu venho falar com você no final do jogo, depois você... Música Professora Glaucia da Devig, ela que precisou fazer aí uma substituição forçada, no momento que o Darley se machucou. É, infelizmente, né, por circunstância da partida, mas a gente vai se organizando, né, ele já estava machucado da partida passada e a gente meio que se precipitou em colocá-lo, já que ele achava que estava... Já estava na hora de ele voltar para as quadras, mas, lesionado desse jeito, eu, sinceramente, não volto ele, né, vamos dar mais um tempo de recuperação e confiar no trabalho, para ver se ele volta logo. Tá certo, Glaucia, boa sorte nessa segunda etapa. Música A técnica tá ali, tá aqui, a gente viu que a KDV tá tentando abrir o placar aí, tá forçando. Bom dia a todos. Então, o jogo tá bem difícil, né, mas agora no segundo tempo, tomara que eles acordem, acho que a equipe da KDV tá um pouco dormindo ainda, mas se Deus quiser ir, a gente vai buscar o placar. E agora vamos ver o segundo tempo, tá sendo um jogo muito bom, e agora ir atrás do resultado, né. Vamos ter mudança, vai ter surpresa, professor? Por enquanto, não. A gente vai manter o mesmo time, mas daqui uns cinco minutinhos a gente já vai começar a fazer as mudanças e trabalhar o que a gente vem treinando, que são jogadas. Então, vamos ver se agora dá certo, se Deus quiser vai dar e a gente sai com a vitória daqui. Muito obrigada, professora, boa sorte aí no segundo tempo. O jogo já está pra recomeçar na quadra aqui, os dois times. Então, vai lá, a bola é da Devigan nesse segundo período, esperando aí a autorização do árbitro principal do jogo. Não precisou nenhum cartão, os atletas também obedeceram bem as jogadas também, eles não precisaram nenhuma força. A Devigan já deu pontapé inicial na bola, a gente vem aqui na banda aí, vem com o Danilo aí na briga com o Alif, ele que mantém a bola, consegue aí na condução, tenta um ataque já na mão do goleiro Ronaldo. O Ronaldo que é da KDV aí, que joga com a camisa número 12. Aí já na Devigan aí, a porta de bola. Já na Devigan aí, no campo de ataque, aí vai cobrar o escanteio. Vem aí na jogada individual, tentou. Defesa do Ronaldo, manda a bola pra escanteio, segundo consecutivo aí pra Devigan. A Banda lateral direita do ataque da Devigan, defesa esquerda da KDV, aí volta aqui pro terço central. Eles vêm aí na briga, aí o Flávio aí, eu pego, recuperou o Beltrão, bateu o goleiro Guilherme, pegou. Deu o rebote aí, a Devigan tenta recuperar a bola, vem aí o Beltrão, briga de novo. A bola é dele, vai tentando levar pra grande, aí bateu, pegou o Guilherme. Essa agora foi muito perigosa, é o Guilherme que pegou lá em cima da linha. Vem aí pra reposição da bola aí, já a Devigan tenta aí. A bola aí já vem com a KDV aí, com o Pera aí, com o 4. Vem aí o Otávio, bateu o Guilherme. Aí a bola... Não tem a bola aí, aí feita a correção. Aí a bola aí vem com o Beltrão na banda lateral, direito o ataque dele. Vem a batida pra fora, bola do goleiro Guilherme da ADVIG. Agora o Francisco Sim, da KDV e o Aleph trocam os passes aí. O Aleph tenta vir aí pelo lado direito, arriscou o chute, passou perto. Há mais um chute de fora aí do Aleph, ele que vem arriscando já o terceiro chute que ele arrisca aí de fora. Passou tirando a tinta da trave. Faz a passada para o Beltrão, chega aqui no lado direito do ataque deles, vem tentar, faz a jogada, vai bater, desvia. Se a bola não desvia, é gol, não é certo? Ah, certamente. A gente nota inclusive o barulho dentro do campo agora, dentro da quadra, a movimentação, é outra cara, é outro jogo. E vem aí o Akadevi que fica aí na condução, ele vai tentar a jogada, já o Gustavo recupera a bola pra ADVIG, bateu, pra fora. Aí a bola da Akadevi com o Aleph, a ADVIG já recupera a bola, vem o Beltrão, bateu, o Guilherme pega a bola. A gente chegar aí no ataque agora com o Beltrão, vai pra jogada individual, tenta aí o Bruno na recuperação. Fim de jogo. Fim dessa partida aqui. 0x0 em Akadevi e ADVIG. Felipe, eu tô aqui com o pessoal da ADVIG, vou pegar o Darlene de novo, ele que no fim surpreendeu e entrou. Fala aí pessoal, foi pro sacrifício, graças a Deus. Na era que a gente queria, dava pra ter ganho, acho que é nítido aí pela transmissão da Luana que o nosso time tava melhor. Não consegui pegar nenhuma bola ali, mas consegui atrapalhar pelo menos. E graças a Deus, empatamos com gostinho de vitória. E graças a Deus, parei de sentir um pouquinho meu joelho, não consigo fazer o movimento pra bater na bola, mas consegui andar pelo menos. Graças a Deus, tudo certo. Vou falar aqui com o Gustavo, ele que tá aqui o tempo todo, segurou aí o resultado. Beleza, gente, é uma excelente partida. Faltou o detalhe, né? Coisa, a equipe tá de parabéns, trocou bastante passe, conseguiu desenvolver as jogadas, e a gente se aperfeiçoar cada dia pra gente conseguir sair com o resultado melhor do próximo ano. Obrigada, Gustavo. Vou falar aqui com a Glaucia. Professora, foi um resultado pelo menos esperado? É, foi esperado sim, né? Mas claro que a gente veio pra buscar a vitória. É, infelizmente, a gente conseguiu empatar, mas já é um bom resultado pra equipe. Obrigada, professora. Yuri, da The Big, ele que teve alguns momentos aí de susto. É, o jogo foi bem parelho, um jogo bastante equilibrado, as duas equipes em busca do gol. Infelizmente, não saiu, né? Porque o legal do futebol é sair o gol, mas... O empate favoreceu mais a gente do que a equipe da Carevi, e a gente sai vitorioso, feliz até. Foi bem interessante esse jogo. Obrigada, Yuri, tá convidado a vir na nossa cabine comentar pra DV e INV. Ô Lu, dá um recado aí pro Yuri, que a defesa que ele fez ali no primeiro tempo de mão trocada foi... Foi a lá, Cássio, Rogério Senni. Quem que ele se inspira pra fazer as defesas de mão trocada? O Felipe está dizendo que você fez uma defesa de mão trocada, meio inspirada em Rogério Senni, ou você se inspira em algum outro goleiro? Ah, eu me inspiro... Quem me ajudou, quem eu tive assim como influência pra virar goleiro foi o Cacilhas, que era do Real Madrid, e hoje tá no Porto, eu me influenciei bastante nele. Goleiro brasileiro assim, eu gostava muito do Marcos, do próprio Rogério Senni, mesmo sendo corintiano, Dida, eu sempre me influenciei bastante nesses caras. Legal, Yuri, parabéns aí pelo jogo.